21 NG Tu viaja, né B? Tu viaja, né B? Então vai Toma, toma rajada Que eu choto na tara Aproveita o momento e mostra o teu lado Safada, a festa tá lotada Tem pra tu escolher Mas sabe na mente dela só dá 21 NG 24 horas, hoje é dentro do PRI 24 horas, fortalecendo tensão Joga na minha cara fazendo a posição Tcherequinha vai jogando Vai jogando, tcherequinha vai travando Tcherequinha vai jogando Vai jogando, tcherequinha vai travando Vai tomar, vai tomar Vai tomar na queda Vai tomar, vai tomar Tcherequinha vai Vai jogando, tcherequinha vai travando O barulho da favela é ele Da WT na base Toma, toma rajada Que eu choto na tara Aproveita o momento e mostra o teu lado Safada, a festa tá lotada Tem pra tu escolher Mas sabe na mente dela só dá 21 NG 24 horas, hoje é dentro do PRI 24 horas, fortalecendo tensão Joga na minha cara fazendo a posição Tcherequinha vai jogando Vai jogando, tcherequinha vai travando Vai tomar, vai tomar Márcio Tcherequinha vai Vai jogando, tcherequinha vai travando O barulho da favela é ele, da WT na base